Oi tia, voltei, oi tia, oi tia, oi tia, oi tia, oi tia, eu tava no teste, aí eu decidi fazer assim, pegando um balão, botei slime dentro do balão e tô brincando com o balão. Vamos gente, vai fazer da 127 até a 129. Ei, ei, vamos parar. Tchau. 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 Vitinho, tá fazendo dever ou tá só deitado? É até a 129, Vitinho. Eu fiz. Até a 129? Eu acho que sim. Ah, tá. Eu tinha que ter 129? É. Menos a número 12 da 129 que é pra casa. Eu fiz. A número 12 da 129 vai a casa, hein? O resto é pra fazer. Falei. Fazer agora até a 129. Você estava virado pra trás, começando com o Rafael. Ei, tem dever pra vocês fazerem, sabia? Até a 129. Olá, hein? Até a 129. Sendo que é a número 12 da página 129 para a casa. E o presencial também, pode fazer. Ah, falou demais, né? Agora você molhou a palavra, vai. Eu acho que o Miguel come até dormindo. Miguel come até dormindo, eu acho. Eu acho que o Miguel come até dormindo. Eu acho que o Miguel tá comendo. Não é, Miguel? Tá mais forte. Eu acho que o Miguel. O que é isso? Vamos fazer o desejo. Olha só. Olha só. Vou fazer o desejo. Pode esperar o desejo. Pode fazer o desejo. Olha só o desejo. Aqui, abre. Me cara não tem desejo, não? Não tem desejo. 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 Até a página 129, vocês estão trabalhando com adição, hein? No caso, todas as pontinhas estão lá. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. O que é isso? 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 O que é isso?